Aprenda português com OU NÃO! Azul! Rosa! Verde! Laranja! Aprenda português! Casa! Aprenda português! Aprenda português! Oudubulco! Oudubulco! Círculo Estrela Triângulo Quadrado Aprenda os números com os animais marinhos! Tubarão azul, cadê você? Um tubarão azul Aguas vivas rosas, cadê vocês? Duas águas vivas Caranguejos vermelhos, cadê vocês? Três caranguejos Peixes laranjas, cadê vocês? Quatro peixes Conchas amarelas, cadê vocês? Cinco conchas Animais marinhos Animais marinhos Animais marinhos Aprenda os números com os animais marinhos Resolução Aprenda os números com os animais marinhos Aprenda os números com os animais marinhos Azul! 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 Vermelho! Azul! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL